Tá fazendo ano e meio o amor que nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou Ficou pra machucar meu coração Tá fazendo ano e meio o amor que nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou Ficou pra machucar meu coração Quem sabe não foi bem melhor assim Melhor pra você e melhor pra mim O mundo é uma escola onde a gente precisa aprender A ciência de viver pra não sofrer Tá fazendo ano e meio o amor que nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou Ficou pra machucar meu coração Ficou pra machucar meu coração Tá fazendo ano e meio o amor que nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou Ficou pra machucar meu coração 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 Ficou pra machucar meu coração